Mesmo que a gente tenha a maioria dos políticos de maneira completamente incorreta, demonizando e tentando destruir o Estado brasileiro, a gente vê que o SUS salva. O SUS resolve. Então a gente precisa reestabelecer vínculos. Se não tem vínculo familiar, precisa estabelecer o comunitário. E a gente precisa que essas pessoas estejam próximas dos postos de saúde, que esses tenham trabalho adequado e a gente precisa transformar em lei algumas coisas. Por exemplo, o Congresso Brasileiro não teve a capacidade até hoje de discutir corretamente a profissão da pessoa cuidadora de idosos. Existe uma discriminação social muito grande. Na maioria das vezes, quem cuida do idoso é aquele que ficou solteiro ou aquela. Na maioria das vezes, 90% são mulheres que abrem mão da sua vida, que abrem mão da sua carreira, abrem mão da sua existência para cuidar de um familiar. E na maioria das vezes ainda sofre discriminação por parte da família, porque é a pessoa que está muito estressada, exatamente porque todos abriram mão de cuidar da pessoa idosa com o amor e cuidado que deveria, e essa pessoa está extremamente cansada, desgastada, porque ela teve que assumir mais compromisso do que o restante da família, que às vezes muda de cidade, e aí fica aquele filho com a responsabilidade de cuidar da pessoa no momento que ela mais precisa. E eu vou devolver a bola para vocês dois, que eu quero escutar mais, dizendo o seguinte, para mim nunca é momento de institucionalização. O que nós temos que pensar é na institucionalização quando não há outras possibilidades. Porque a coisa mais importante que você precisa para ter uma velhice de qualidade são os vínculos afetivos. Isso resolve grande parte das questões médicas. É completamente diferente um paciente que passa por uma diálise acompanhada do seu familiar do que alguém sentado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL